Se você não consegue desbloquear o seu aparelho por causa que a sua digital não funciona ou então esqueceu a senha de bloqueio, hoje eu vou te ensinar de uma forma fácil a como desbloquear. Vai valer para qualquer celular Samsung, beleza? Então deixa seu like e vamos! Beleza, indo agora para o computador, sim, esse método você vai precisar de um PC caso você não tenha na sua casa. Vai na casa de algum amigo, parente, familiar ou até mesmo uma lan house para conseguir realizar isso. O aplicativo vai ser esse daqui, eu vou deixar o link na descrição, daí você vai cair nessa parte. Vai ter o teste grátis aqui, também dá para você comprar, que tem algumas vantagens interessantes. Tem os planos ali, você pode conferir também, mas você baixa o programa. Depois que você instalou, você vai cair nessa tela aqui. Daí agora você vai precisar ir lá no celular e conectar o cabo USB nele, de preferência que seja o original, tá? E também agora você vai ter que tomar muito cuidado, porque você não vai poder mexer nesse cabo. Deixa ele em uma posição que sabe que vai dar certo e que não vai atrapalhar. Esse celular aqui, só para dar de exemplo, ó, eu não sei o padrão, não sei a senha. Toda vez que eu tento desbloquear ele, dá esses 30 segundos aí. Enfim, daí você conecta e agora você clica em remover bloqueio de tela. Vem nesse amarelo aqui, remover bloqueio de tela, você também pode vir aqui, ó, remover bloqueio de tela sem perder dados. Um é pago e o outro não, então como a gente está de graça, vamos aqui em remover bloqueio de tela, dá um começar. Aí, remover senha da tela, pagar todos os dados, tá, tá, tá. Caso você não queira perder os dados, como eu disse, você vai ter que assinar uma licença, mas caso você for uma pessoa que está aí sem solução nenhuma, que quer só recuperar o seu dispositivo, daí você pode utilizar esse método aqui que vai te ajudar. Aí, deu 100%, agora a gente vai ter que seguir esses passos aqui. Ó, eu já fiz um vídeo no passado ensinando, mas no geral não tem segredo. Você pode se guiar pela tela ali, faz tudo que está aparecendo, basicamente você vai ter que manter o botão Power e volume menos pressionado por alguns segundos até aparecer o logo da Samsung, depois você tira o botão, o dedo do botão volume para baixo e vai no volume para cima. Agora, caso você tenha um celular mais antigo, como esse daqui, o J7, que tem esses botões físicos aqui na frente ainda, você vai ter que apertar ele, ou seja, é um botão a mais na hora de fazer. Vamos fazer então, vou segurar aqui, fica esperto, na hora que apagar vai dar um print de tela. Ó, na hora que apagar, aí, a gente troca o botão volume para baixo e vai com o dedo no volume para cima. Continua segurando por um tempinho. Aí, ele vai cair nessa tela aqui, agora você já pode soltar. Vem aqui no computador, dá um próximo. Aí, agora ele vai cair nessa tela e a gente vai ter que seguir os passos que está falando ali. Primeira coisa, a gente usa os botões volume para baixo e para cima, para navegar aqui, e a gente vai até a opção Wipe Data Factory Reset. Daí, o botão liga e desliga para confirmar. Pronto, você foi. Desce, vai até Yes. Espera mais um pouquinho. Agora, a gente desce novamente, vai até o Wipe Cache Partition. Pronto, aperta e dá um sim. Agora, você clica aqui no celular, Reboot System Now. Está na primeira opção. Pronto. Espera um pouquinho. Aí, agora já apareceu automaticamente isso no computador, remover senha de bloqueio de tela com sucesso. É só você dar um pronto aqui. Vai demorar um tempinho para o seu celular reiniciar de novo, dependendo. Prontinho. O seu telefone está pronto para uso. Olha só. Vamos permitir. E deu certinho, pessoal. Então, é isso. O que vocês acharam desse vídeo? Não esquece o likezão. Até pede para copiar a conta do celular antigo, mas pelo menos você não vai perder o seu dispositivo. Mas, como eu falei, todos os meus arquivos aqui foram apagados, mas pelo menos salvou o celular, né? Então, vale o seu like. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Valeu e fui!